Um grupo de homens, quase todos trabalhadores rurais, reunidos por Mestre Bento, barbeiro de profissão, vai cantar a moda do menino do repertório tradicional de Ficalho, a nosso ver um dos mais valiosos espécimes da música coral sul-alentejana, pela gravidade e rigor de expressão. Notamos que o baixo alentejo, pouco dado aos cantos religiosos, é talvez das regiões mais pródicas do país em cantares alusivos ao nascimento do menino. O homem sul-alentejano, por razões a que a sua condição social e económica talvez não seja estranha, canta modas cuja linha severa não impede uma certa ternura ao menino, nascido em tão pobres agasalhos que até parece impossível, como dirá um dos nossos amigos de Ficalho. O homem, 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL